Olá galerinha br aqui é o casco do pescador no vídeo de hoje vim trazer aí uma dica bacana para vocês é de um aplicativo aí que utilizo para fazer recuperação de arquivos imagens vídeos por aí vai é o recuva eu uso ele na versão 1.53 vou estar disponibilizando para download aí no link abaixo do Mega eu já tenho ele instalado aqui mas eu vou fazer a instalação dele para vocês verem aí o bacana desse programa que você vai conseguir fazer é a procura de imagens perdidas vídeos e músicas e todos os arquivos em pendrive cartão de memória nos teus HDs e vários outros dispositivos aí que você possa conectar no computador e seja conectado como o dispositivo de massa é alguns aparelhos celulares mais modernos não tem como você fazer esse tipo de recuperação porque eles são plugados no modo MTP e daí você não tem essa opção mas os aparelhos celulares você tem a Play Store ou na própria iPhone lá na lojinha é alguns aplicativos que podem fazer essa recuperação aí para você fazer tranquilo se você tiver alguma dúvida eu posso tá indicando aí fazendo um vídeo de alguns aplicativos para fazer recuperação nos smartphones Beleza vamos instalar aqui o meu recuva eu já tenho ele instalado aqui no cantinho no ícone já está ali mas é vamos nessa então aqui você procura o idioma deixa em português instalar o Google Chrome com como navegador padrão não e instalar ele ele vai fazer instalação é rápido beleza que ele vai perguntar para você se você quer fazer um reboot é a reinicialização do sistema é necessário então reboot não reiniciar agora não eu vou marcar colocar manual reboot later que é iniciar depois ok vou fechar o meu instalador e vou iniciar o meu recuva pessoal eu não deletei nada a mais eu só vou mostrar para vocês como que ele funciona então tem aqui a tela de seja bem-vindos ao assistente do recuva você só vou dar um avançar aqui tipos e arquivos tem alfiles que são todos os formatos disponíveis é independente se a imagem foto vídeo tem imagens são todos os formatos jpeg png música mp3 todos os todos os formatos de música existentes documentos é são os docs é docx e txt vídeo todos os formatos de vídeos mkv mp4 sim por diante compactos é são os zipados em rar zip e os e-mails eu vou colocar em imagens vou dar um avançar aqui é locais e arquivo onde os arquivos estavam não tenho certeza é onde estava no arquivo no cartão de mídia ou ipod que são no caso meu pendrive um cartão de memória e pode tal em meus documentos da minha pasta documentos na lixeira em um local específico eu sempre uso o local específico a lembrando o pessoal se o hd teve algum problema de perca de informação perca de dados e ele tá com bem de bloco que aí vai ser difícil daí é não vai resolver melhor você abandonar o hd e comprar um novo e se enfrente beleza então aqui vai ser bacana eu vou clicar em em um local específico vou colocar em navegar aqui eu posso procurar colocar é o no caso tem um um hd aqui que é o meu disco seu meu principal e tenho dois hds é instalados nele também é eu posso colocar o meu pendrive mas eu vou fazer uma busca no meu disco sem mesmo se você tiver um cartão de memória vai aparecer aqui você só clique faz a procura vou colocar no meu disco sei vou dar um ok e vou colocar avançar beleza ativar verificação profunda no teu caso se tiver inglês vai aparecer sim verificação deep alguma coisa semelhante tipo que quer dizer profunda é você não coloque verificação deep ou profunda porque ele vai demorar um tempão para fazer varredura só ative essa opção na segunda é varredura no caso se a primeira não encontrar o arquivo que você deseja é mas mesmo assim na primeira encontrar na segunda vai ser meio difícil talvez você encontra ele meio corrompido ainda sabe é eu não vou ativar no momento não vai demorar muito aqui vou colocar iniciar ele vai começar a fazer varredura eu não tenho nenhum arquivo específico queira procurar mas só vou mostrar pra vocês como é fácil encontrar aqui ele já achou alguns é algumas imagens lembrando que algumas ele corrompe não tem como você recuperar isso é normal não se desespere pessoal é normal isso acontecer mesmo por isso sempre tem um backup esses aplicativos eles não são 100% o próprio fabricante diz isso é quando você instala e aceita os termos é mas eu vou colocar esse aqui que é o fabricante do recuva que o mesmo fabricante do ciclone também que é a perinha ali vou colocar vou selecionar ela e vou dar um recuperar beleza vou recuperar na minha área de trabalho vou dar um ok você deseja restaurar para a mesma unidade pode reduzir a chance de sucesso e recuperação sim aqui tá para você fechar se você quiser ativar a opção é dar um upgrade nele eu não quero e beleza vamos colocar aqui em editar meu arquivo eu não quero abrir com gerenciador de fotos do windows 10 porque é um lixo demora uma eternidade e tá aqui minha imagem é simprona mas é sinal que o programa realmente funciona tem alguns ele fica muito tempo deletado que ele não vai conseguir encontrar sabe é só se você fazer uma verificação profunda uma verificação deep daí você vai conseguir mas é isso aí então pessoal se você quiser também faço download e é isso aí beleza o vídeo serviu para você aí se inscreva dá um like e compartilhe os vídeos e até mais galerinha tchau tchau